Vamos conhecer Sirimione juntos! Olá! Se vocês não me conhecem, sou a Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e hoje eu estou aqui no Lago di Garda, o maior lago aqui da Itália e vamos conhecer nesse momento a Pérola do Lago di Garda, que é a cidade de Sirimione. Ficaram curiosos? Então vamos juntos, vamos passear juntos! E hoje eu estou me sentindo aqui uma superstar, o marido filmando, a minha fotógrafa Kátia tirando as fotos lindas. Olha só, eu vou aproveitar, nesse final de semana vamos estar fazendo conteúdos, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de alguns lugares aqui no Lago di Garda e comigo tem uma Kátia, aproveitar para fazer publicidade, né? A Kátia é fotógrafa brasileira, dá um oi para eles, Kátia, não seja tímida! Então vocês que vão conhecer esses lugares lindos, lembrem, vale a pena ter um fotógrafo profissional com vocês porque cada momento vai ser mais inesquecível! Estamos passando em frente do castelo, construído no período Medina, medieval do século 13 olha só a fila olha fila eu vou pensar primeiro vou fazer um passeio pelo centro histórico e depois a gente vê se eu vou conseguir entrar hoje no castelo gente é quase meio dia Ana Patrícia tá caminhando vendo esses restaurantes mas eu tô pensando é nos sanduíches da Calabria vocês acreditam nisso? olha só como que eu tô feliz o que que eu amo fazer o que que eu amo fazer viajar dá uma olhada nisso gente e o dia tá perfeito é incrível tá realmente assim parece que finalmente a primavera chegou por aqui olha que porta linda olha que charme essa porta eu adoro essa cidadezinha essas pessoas fora tomando gelato almoçando realmente é incrível outra gelateria o que mais tem nessa cidadezinha aqui é gelateria e pastichearia vai comer um docinho apaixonada olha lá a parede daquela casa gente eu adoro um dia minha casa vai ser dessa forma vocês também gostam? me deixa um comentário aqui dizendo e agora estamos chegando nessa loja olha só no formato das melancias as cerâmicas dos limões é lindo deixem um espaço na mala de vocês pra levarem uma cerâmica aqui de Sirmione porque é realmente maravilhoso vale muito a pena e vamos continuar o nosso passeio logo logo vamos estar chegando em frente das termas Caluto lembrando que Sirmione é super famosa pelas termas então assim fica essa possibilidade pra vocês de estarem dormindo mesmo aqui em Sirmione e poderem pelo menos no meio dia aproveitar as termas dessa zona que é muito, muito, mas muito mesmo famosas são muito famosas vamos continuar o nosso passeio lembro que Sirmione vocês podem estar visitando opa deixa eu dar uma paradinha aqui no que eu estava dizendo porque olha só essa lojinha que charme toda feita com a lavanda combinando com a minha roupa gente a Ana Patrícia ficou toda graciosa nessa lojinha vocês gostaram? enfim, agora eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho as imagens da cidade de Sirmione e fica o meu convite vocês podem estar tanto fazendo um bate-volta a partir de Verona como vocês podem um bate-volta que pode ser feito por exemplo com ônibus, com carro, com táxi ou até mesmo com um transfer nesse caso vocês podem me pedir indicações uma outra alternativa é vocês estarem ficando uns dois dias aqui pela essa zona e poder aproveitar outras localidades do lago que eu vou estar mostrando pra vocês em outros vídeos realmente vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, vocês vão ficar loucos por Sirmione eu tenho certeza agora vamos terminar nosso vídeo vilacha com um bate-o grande grande da La Pérola del Lago de Garo da Sirmione um bate-o grande grande meus amores e nos vemos no nosso próximo vídeo é e e e e e e e Obrigado.